Como funciona o PagMenos BTEC? Ele é um comparador de preços. É isso mesmo, um comparador de preços. Quando você entrar pra fazer qualquer tipo de compra em um site, por exemplo, aqui ó, quero comprar uma Smart TV no Submarino, R$ 1.200. Ele vai aparecer aqui ó, uma aba pra você ativar cupom, então ele vai descobrir se tem cupom no Submarino, cupom de desconto, você vai clicar ó, ativar testador de cupom, e ele vai testar todos os cupons que estão ativos, e vai mostrar pra você se existe ou se não existe cupom. Mano, é pogas, né? É pogas, é muito pogas. Olha lá, hein? Aconteceram ao vivo aqui na Marginal Pinheiros, Bernardo Bida Moura. Você vai jogar... Agora que eu vou tocar, que era mais do Bida. Isso tudo é uma grande partifaria, né, meu? Eu vou mijar então, enquanto o Bida entra, já vem. Vem pra rua pra fazer o certo. Fazer o quê? Botar fogo no ônibus. Quebrar as coisas. Nem fudendo! Para de jogar, seu filho da puta. Vai te colocar o dedo no meu cu, Nicole, caralho! Você é um apreciador de áudios de tichinho. Vou ficar quieto que vai virar Bind isso aqui, velho. Voltei. O que você tá colocando aqui? Meu chat tá passando mal de rir, hein, Bernardo? Ele tá botando áudios à sua coleção de áudios volume 1. Entendi. Vou ficar quieto que vai virar Bind isso aqui, velho. Qual que é a volume 2? Não tem ainda. Ô, Cult Day! Valeu, mano, tô no Prime, você é bem-vindo. Mamei! Partida encontrada. Não! Nossa, que mapa da hora de jogar. Eita, cai com o Nabucodonos... Donos... 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 Por favor, não fala comigo. Para, é grosso. Grosso. Grosso! Esse cara, eu tô falando que ele é grosso, não é você. Ah, tá, sabe que eu não sou, né? Já viu. Tenho certeza que não é. Pô, eu vou jogar do... Eu não quero jogar com essa merda, velho, nesse mapa. Então vai de... Killjoy. Ou seja, de Raze, o que você acha? Isso é preocupante. Tem alguma dica pra Cypher? Tenho. Coloque fios numa altura boa, em lugares onde os inimigos não podem perceber. Fios muito no chão, raso, raso, bem raso, assim. Podem surpreender, principalmente quando é rush, porque ninguém vai parar pra pular seu fio. E o cara não vai olhar. Então são fios no chão, às vezes, em lugares... Alguns lugares eles são muito bons. E, mano, tenta não entregar sua câmera muito cedo, que nem eu faço na maioria das vezes. Às vezes, tipo, você abrir a câmera muito depois do cara entrar, às vezes é importante pra um retake. Tem que tentar... A sua câmera tem que ficar bastante tempo no mapa. É importante. Não tem nada A. Vai ser P de bola. B, 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 B. Avisou quando estiver entrando, porque eu abro a smoke. Entrou, entrou. Passa no meu fio, passa no meu fio, passa. Amarelo já. Meu Deus, como é que eu não matei? Dois aí na direitinha, mano. Em cima da amarela, em cima da amarela. Amarelo morto. Comido na direita. Ah, boa. Baguei amarelo. Lá em cima, lá em cima. Que isso? Aba em cima do vagão. Um in smoke, velho. Boa. Tem dois A. Tem ninguém em B. Bada pra cá. Tá, eu tô voltando. Tô com câmera aqui. Bota nem o meio aqui da sozinha. Esse cara é bom, velho, esse MTK veneninho aí. Pode ter passado o meio, já. Areia de helping. Back up, por favor. Tá. Tô posto. Spike plantada. Tô comendo smoke aqui, eu acho. Gastar um índice do eu. Tá aí no bomb. Tá atrás daqui, eu acho. Boa. Boa, guys. Esse cocô ainda tirou meu colete. Me dá, me dá, me dá, me dá. Não, onde tá? Só bulldog, vida. Tá em cima do bomb, lá no camarote. Peguei. Tem aqui. Tem aqui. Tem um A. Tem o flash do Vixen. Passou passarela lá, já. Més 30, só. Cabeça, cabeçinha? Em cima da R. Cabeça, cabeçinha, cabeçinha. Tá comendo, tem vários A. Tô virando, tô virando. Tô virando. Tô cantando, tô cantando. Esse cara é bom, né, velho? Ele tem Reza, Sage. Porra. Tem dois, velho. Um em cima e um embaixo, na direita. Último jogador vivo. 80 no Fenix. Bem na cabeça. Galera, talvez eu fique o foco com a luzinha da comunicação, vou resolver um negocinho calmo. Nossa, 140 nele, velho. Beleita. Tá bom, Vixen. Eu já volto. Pera aí. Vai lá, vai lá. Vai ser rush bem. Pra B, viu, Ticho? Boca, já. Peguei o meio. Spike, sim. B, 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 B. Bangamos o jogo. Paguei o meio. 90, ele vai em saco, Dan. Passou atrás do amarelo já. Meu Deus, pinei. Pinei. Mais um atrás do amarelo. Direito de embaixo. Dois meia ainda. Passou um atrás do amarelo. Passou um em você, Vixen, já. Meu Deus. Passou base, menos ele tem. Spike, plantada. Tôs dois lá, tôs dois lá. A Liga BR vai se chamar CB Val? Não. Já foi anunciado, mano. Vai ser Valorant, Challenger, Master e Champions. CB Val. CB Val é bom. O que você achou da saída do melão, mano? Eu já sabia da saída do melão há meses. Junto com a minha. Caralho, que otário. Mas eu achei, tipo... Eu achei que ele não ia sair, na real. No começo, quando o jogo veio e tal. Mas o melão gosta de FPS também. Aí acaba que, mano, novos desafios na vida são sempre importantes. Não precisa ficar avançado, não. Pode ficar recuando. Tem A. Pode rodar, pode rodar. Paredou. Entrando. Entrando vários. Eu dei, eu dei. Tem o banho. Tem o banho, tu vai. Buxou. Pete, pete. Ah, ele tá passou. Boa. Falei? Matei dois. Bora. Let's go, let's go. Perdi essa porra. Cadê a bebida? Tô chegando pra trás, tá? Na moral, cê morreu nada pra cá. Tem aqui pra... Pra ver. Tá no meu trap, eu atiro. Nossa. Bracelou. Viveu a gente, dois troncos. Amarelo tem. Cuidado. Não plantou. Morreu, o cara quer plantar. Nice, nice. Nossa, destruiu minha câmera, Vixen. Certo, é um inimigo. Tá aí também? Tô esperando a rotação. Tá, no bobi, no bobi. Onde planta, onde planta? Já tomou 80 de dano. 20 de vida. No bobi, no bobi, no bobi. Falei, vida. Falei. Vamos. Quebrei a câmera. DHS na jet. Um cypher por aqui por perto, né? Tem fio do cypher aí. Calma aí, vou smocar. Quebrei. A gente tá voando. Traz da amarelo. Amarelo, amarelo. Meu Deus, o cara não fala, velho. Que raiva. Amarelo tem um. Morreu o amarelo. A gente tá se curando com a Sage. Jet, em cima do bomb ainda. A Sage morreu, não tem parede, velho. Tá atrás do bomb ainda. Ah, já não tem. Eu recupero aí, Spike. Dá pra voltar. Acho que fez barulho com costas. Ah, ah. Que decepção. Mano, eu tenho uma smoke. Posso dar fake plant. Demorou. Jáula ativada. Resta um inimigo. Peguei um. Tá, me dá cover aqui. Vou plantar, velho. Último jogador. Ainda longe. Nossa, o maroto do Sage. Comeu, comeu, comeu. Boa. Tem bulldog no meu corpo. Costas aqui na boca já, gente. Ah, vou te ajudar costas. Boa, Vixen. Mais um, teleportou, teleportou. Aqui. Resta um inimigo. Costas, costas. Ele teleportou pra algum lugar. Ele pode estar atrás da caixa aqui na esquerda. Tá. Mano, eu tenho certeza que eu escutei ele trepando aqui. É, tá indo, pô. Trepando ou t-shirt? É, mano. O cara tava trepando aqui, velho. Cortando a bifada. Oh, não. Tá revelando a água. Mano, tá em cima de novo. Encontrou. Encontrou. Ah, tá dez smoke ainda. Mais um, mais um. No bom, bebida. Matei, matei. Botou o homem? Teleportou o homem aqui atrás. Isso, isso. Não se mata, não se mata. Dois pro meio. Ah, foi mal, velho. Também amante, tá. Você já avançou, canudo? Ah, que merda. Matou ele, já pode por lá. Não, dois no nome. Dois no nome. Sei exatamente onde você está. Descarta um inimigo. Ficou. Você não matará meus aliados. Descarta um inimigo. Quatro, cinco. Ah, velho. Eu vi que era a metade, velho. Eu vi que era a metade. Caralho, te enxergou muito. Ai, caralho, velho. Eu escutei que era a metade, por isso que eu corri, mas, tipo, não deu tempo, velho. O papai está em cima, hein? Cuidado. Aqui não está. Maravilha, maravilha, maravilha. Seja está colado no clóbil. Peguei ela. Ah, avançou meio. Está seja no bomb colado, dois ninjas aqui. Colado, colando em planta, Seja. Teleportou costas. Sai para o meu combião, sai para o meu, menos 120. Boa. Tem resto. Rest é um inimigo. Mesmo lugar. Faz bomb. Vou na câmera, se quiser deixar. Boa, Seja. Jogou muito. Caralho, eu peinei na Seja, velho. Ai, esse bita, mas está bom, velho. Foi bom. O homem está fazendo toda vez a mesma jogada de dar o TP no meu fio. Dessa vez não tinha nem fio. Aí ele chegou aqui e deu o TP. É, porque eu acho que ele achou que tinha. Então, foda-se. É isso. Me dá uma orb que eu tenho ult nesse corpo. A gente passa. Errou de... Nossa. Peguei ela. Muito forte. Dá uma, tem mais um. Abriu. Que era um cadáver. Onde estão escondidos? Olha o meu ult. Você morreu. Tudo lá. Volta. Um bita, rapaziada. Estou voltando, estou voltando. Meio, meio. Ah, meio. Boa. Mais um. Então, na direita. Peguei ele. Último jogador vivo. Boa, bita. Jogou muito, mano. Rondão, rapaziada. Nice. Mergulho em trevas. Esquerda. Aqui, o Phoenix. Está atrás de bomba, já. Está super bomba. Em cima. Em cima de bomba. Mais. Mais. Então, sai travado. Se eu estiver travado, você tem até um mil. Caralho, o bita, você jogou muito. É a terra verde. É nóis, caralho. Let's go. Caralho. Valeu, rapaziada. Boa. Prazer jogar com vocês. Vamos junto, mano. Valeu. Nós recuperamos bem esse game, velho. De ataque. E aí 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 E aí